Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, num dia agitado como hoje, onde tem algumas notícias importantes acontecendo, saiu também o trailer do que deve ser um dos filmes mais comentados da temporada de premiação que a gente vai ver no final desse ano, no Oscar, no Globo de Ouro, no SEG, em tudo mais que você imaginar. O nome do filme é Napoleão. Eu assisti a uma cena boa ali, de seus 10, 15 minutinhos lá na CinemaCon, tem um vídeo aqui que eu faço na descrição, e agora saiu o trailer mostrando o Joaquim Phoenix como o Napoleão Bonaparte, dirigido pelo nosso querido Ridley Scott. Vamos assistir a esse filme que chega primeiro nos cinemas e depois com exclusividade à Apple TV+. É um filme que é produzido pela Apple e também pela Paramount. Belezinha? Vamos lá assistir? É, cara, é uma das primeiras grandes produções americanas sobre o Napoleão, pelo menos num tempo recente. Mas tá aqui, ó, o Napoleão, Joaquim Phoenix é um imperador francês no primeiro trailer. O épico inspirado no imperador francês é a direção de Ridley Scott. Veja aqui o trailer oficial, a estreia está marcada para o dia 22 de novembro. Aquela datinha mesmo de premiação, né? O filme será exibido primeiro nos cinemas e o esforço deve para se aproximar dos estúdios. E depois será distribuído na Apple TV+. O Napoleão conta com a Vanessa Kirby, que faz o papel da Josefina Bonaparte, a esposa do Napoleão. Kirby entrou no projeto para substituir Jodie Comer, que pensou deixar o projeto por causa de conflitos no calendário. Jodie Comer que fez o último duelo com o Ridley Scott. Filme muito legal, tá? Se você nunca assistiu, assista. O último duelo é um filme muito legal, que foi desperdiçado, assim. Tipo, saiu, né, no meio fim ali da pandemia, meio esquisito. Foi um baita de um fracasso de bilheteria. Mas é um filme muito, muito legal mesmo. O David Scarpa faz o roteiro, que ele também trabalhou junto com o Ridley Scott em todo o dinheiro do mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, assistir aqui, vou dar um playzinho. Legendado até, ó, bora lá. Volta aqui. Coisa linda, hein? Dando cargo pra ele de general, né? Isso já mostrando ele como um grande comandante estrategista, né? Olha a Vanessa Kirby. Esse é o meu uniforme. Eu vou deixar a figura franca em dois meses. Caraca, mano! Nossa! Nice! Shall we vote? Gol, raiva! Gol, raiva! Gol, raiva! A viva! É isso! Caraca! Que isso! Que trailer! Meu Deus! Olha, ele aqui no Egito. Cara, que trailer espetacular! Nossa, me deu muita vontade de ver o filme, bicho. Que isso! Lembrando, né? Vanessa Kirby, ó, Joaquin Phoenix e nosso Coringa e Vanessa Kirby, muito provavelmente, a Sue Storm, tá? É essa aí que você tá vendo. Achei muito legal o trailer pra mostrar ele saindo, né? Tipo, das partes baixas, entre aspas, do exército pra se tornar um comandante, rei, imperador, etc, etc. Achei bem legal isso. Ele entra num momento onde a França está... em decadência. E aí é que dá até pra você ver pelo cabelo dele, né? Acho que ele tá mais jovem aqui. Cara, mas o Ridley Scott pra fazer filme de época, é um gênio! Olha aí, ó! Ridley Scott, diretor de Alien, Blade Runner, Gladiador, Falcão Negro em Perigo, o gangster perdido em Marte. Caraca, é um monstro, brother! Muito legal, né, essa frase. O que que é sua fantasia, né? Meu uniforme. Meu uniforme. Ó, essa daqui é a Vanessa Kirby, que vai fazer a Josefina Bonaparte. ela pode ser a Sue Storm. Gente, olha que cenas lindas! Eu sou destino por grandeza. Que os de poderes só veem a sua espada. Eu sugiro que ele vá ao trono como rei. Gente, que coisa linda! Então, você vai votar? Ela vai votar. E tem um ritmo de tipo, o trailer, né? Porra, que errado, velho! Muito bom, cara! Adorei isso! Essa cena é linda Eu assisti ela quase toda Ele faz uma armadilha Pra galera quando eles vêm Pra eles irem pro lago que tá congelado E aí Ele vai fazer todo mundo se afogar no gelo E aí ó Essa cena todinha você vê o branco O azul dos uniformes Ou né do céu assim Com o vermelho do sangue Faz a bandeira da França ali dentro Cara muito massa Tá de parabéns Senhor Ridley Ridley Scott Napoleão Em novembro nos cinemas e depois No Apple TV Plus Deixa nos comentários aí o que você acha que é a sua expectativa Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal Valeu O que é a sua expectativa? 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 Pois não é?